Te cuida, hein, Netflix? O Instagram tá testando um novo recurso que pode abalar o mercado de streaming e eu vou te contar tudo agora. Vem comigo! Adam Mosseri, o cara por trás do Instagram, revelou algumas novidades do aplicativo pra 2022. Mas o que ele não contou pra ninguém é que o Instagram tá testando um novo recurso que pode mexer e muito com o mercado de streaming. Todo mundo tá de olho nessa novidade. E se você gosta de novidades sobre o Instagram, deixa o like aí e se inscreve porque eu prometo que vou trazer mais atualizações do aplicativo pra vocês. Olha só, galera, em 2021 o Instagram trouxe várias novidades, né? Entre elas, as DMs personalizadas, mensagens temporárias e figurinhas de selfie, tudo pra deixar suas conversas mais animadas e te manter mais tempo interagindo com seus amigos dentro do aplicativo. Só que agora, em 2022, a sua interação com seus amigos dentro do Instagram vai aumentar. Para alguns usuários, foi liberada a opção de assistir vídeos de streaming dentro do app. E o que é melhor? Você pode compartilhar a tela criando uma mini sessão de cinema. Olha só como funciona. Você vai convidar aí até 11 amigos pra participar do seu Instaflix. E ao mesmo tempo que assiste ao filme, podem conversar por vídeo e isso vai deixar a sua sessão de cinema ainda mais divertida. Pra testar esse novo recurso do Instagram que tá liberado tanto pra Android quanto pra iPhone, você precisa aí na opção de mensagens. Depois disso, vai em ligações. Seleciona o filme ou a série que você quer assistir e coloca lá em assistir juntos. Aí, pessoal, é só escolher entre 11 amigos pra assistir um filme ou uma série com você. Pessoal, se você gosta de novidades do Instagram, se você gosta de estar sempre atualizado com as novidades do aplicativo, não esquece de sair do vídeo e deixar o seu like, porque o seu like vai me ajudar a estar aqui todo dia pesquisando novidade pra vocês. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, porque eu já prometi e vou reafirmar meu compromisso com vocês. Eu vou trazer novidades do Instagram pra todo mundo que deixar o like. Aproveita também, me segue no meu perfil no Instagram, porque lá eu posto fotos, faço stories, faço enquetes, tudo pra interagir com todos vocês, galera. E você aí do outro lado, fica tech, fica alerta. Falou, galera!